Música Eu espero o pobre menino Que virá ao mundo para nos salvar Eu espero pelo pão da vida Que virá do céu que a nos descia Eu espero pela água viva Que a nossa senhora emplacar Eu espero o meu amor eterno Que há em meu coração Vem adorar Eu espero a misericórdia Por tantos pecados que eu cometi Eu espero de nascer para a vida Numa plenitude que eu não conheci Eu espero encontrar a paz Seguindo a voz do meu pastor Eu espero encontrar o meu irmão As portas deste raio Onde espera o amor Eu espero o meu amor Eu espero o meu amor Por tantos pecados que eu cometi Eu espero o meu amor 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 Eu espero o meu amor